O prefeito de Sorocaba, José Crespo, esteve nesta manhã na Câmara de Vereadores, junto com a vice, Jaqueline Coutinho, e alguns secretários municipais. A ideia foi pedir apoio aos parlamentares para um governo de conciliação. Os nomes da equipe de secretários foram anunciados em entrevista coletiva. Vamos ver. José Crespo e Jaqueline Coutinho lado a lado. Os dois anunciaram juntos os nomes dos 24 secretários que vão ocupar as pastas da prefeitura. Nessa nova fase, Crespo optou por unir forças com Jaqueline Coutinho. Por conta disso, ele decidiu manter sete secretários do período que ela estava na prefeitura para fazer parte do primeiro escalão. Depois que estive sexta-feira com a prefeita Jaqueline, e ela me deu todo o apoio, ela me deu também um pouco a experiência dela, é que eu percebi que deveria aproveitar vários nomes que ela trouxe como novidade no mês de setembro. Então foi nisso, visando o melhor para Sorocaba, sem qualquer demagogia. Durante a coletiva, o prefeito disse ainda que não pretende revogar as decisões de Jaqueline durante o período em que ela esteve à frente da prefeitura. Outra preocupação de Crespo foi com a Câmara de Vereadores. Ele disse que durante o fim de semana, trabalhou para conseguir apoio no legislativo. Até agora, 11 parlamentares decidiram apoiar o prefeito. Entre eles, está Rodrigo Manga, presidente da Câmara. A maioria das votações são por maioria simples na Câmara. É metade mais um dos presentes. Mas as de votação absoluta são 11. São poucas as votações de dois terços ou 14. Então, o número melhor é 14, mas o número de 11 já é muito bom. Fernando Dini é o único vereador que deixa a Câmara para assumir uma secretaria. Ele agora é responsável pela pasta de segurança e defesa civil. A meta é ajudar na ponte com o legislativo. Eu acredito que essa participação nossa é do novo tom, que é o tom da conciliação. E todos temos sim a nossa participação para dar para que a relação executiva-legislativa seja cada vez melhor.